O que você tem aqui recente aqui para Rodrigo? Às vezes o telefone ligou só e tu não viu. Eu não liguei nenhuma vez ainda. Liguei para a Adriana de manhã, oito da manhã, João da Hora liguei... Ah, Rodrigo, bichinho. Bichinho dormindo. Você vai ver isso aqui? Que é o apartamento número 40. Não. Esse celular tem que deixar assim, ó. Desligado. É, porque se deixar ele ligado ele fica com a tela acesa. E aí qualquer trisquinho... Desbloqueado, aí liga. 40, é?